11 horas e 34 minutos estamos de volta Consegui fugir do Amaral Augusto, não estou pintada ainda Mas só Deus sabe o que pode acontecer até o final do programa Enquanto isso eu vou dar uma dica pra você que está aí assistindo a gente Você que não perde um dia de programa da comunidade Eu quero falar com você, uma dica excelente pra você que quer melhorar de vida Ter a profissão que você sempre sonhou, quer mudar de vida Quer ter um emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro Então você precisa acreditar no que você quer Você precisa acreditar em você Estudar na Unip é uma dessas opções Faça já sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil E pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso A partir de 139 reais mensais Isso mesmo, a partir de 139 mensais Essa é a sua chance de escrever a sua história Aqui você pode, não perca mais tempo Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida Na Unip você tem professores altamente qualificados E a melhor relação custo-benefício do mercado Ligue agora mesmo para 0800 725 0045 Chegou a sua vez Venha para o Unip e melhore de vida Porque aqui você pode Amaral 11 horas 36 minutos A sua denúncia no programa da comunidade A sua reclamação Tem espaço no programa agora É por isso que nós vamos chamar ao vivo Tatiana Sobreira E a nossa equipe direto do link da Unidade Móvel de Jornalismo Trazendo mais informações Direto da Zona Leste de Manaus Olá Tatiana, bom dia para você Bom dia Amaral, bom dia Márcia Bom dia aos telespectadores do programa Estamos agora diretamente aqui da Zona Leste Um detalhe Amaral Zonas Norte e Zona Leste São as áreas atingidas aí durante o inverno Onde tem o maior número de risco de desabamento Sem falar também no acúmulo de lixo Se são as zonas mais populosas Mais de 500 mil tanto na Zona Leste E mais de 400 mil na Zona Norte A zona mais populosa é onde apresenta também O número de incidência de lixeiras viciadas Aqui nessa rua onde nós estamos Na rua Mangarataia Uma das preocupações daqui dos moradores É que eles querem um coletor de lixo A rua está feita Mas seu Samuel, que foi um dos denunciantes também Que veio conversar com a nossa equipe Vai explicar a situação daqui desse local Seu Samuel, há quantos anos morando aqui na rua Mangarataia Na Zona Leste, no bairro João Paulo? 13 anos O que é que tem acontecido aqui que o senhor ficou preocupado Procurou nossa equipe? Há 13 anos não desce o carro do lixo O que é que aconteceu? O que é que está acontecendo? Os moradores, mais de 50 famílias Estão jogando lixo nesse local Se você vê o local... Se dormir vai tentar mostrar porque é íngreme Isso, é muito íngreme Se você olhar é uma área verde Aí tinha fruteira, tinha tudo Tinha um campo de futebol para as crianças Só que devido não ter a situação das lixeiras aqui A gente tem a lixeira na casa Mas o caminhão do lixo não desce Aí o pessoal começou a jogar lixo Até carros da prefeitura Quando estão fazendo limpeza no bairro Desce com o trator e joga aí Mas e o coletor? Se o carro da prefeitura desce para jogar lixo aqui Não desce o coletor? O coletor disse que os carros são velhos E se o carro descer ele não sobe Essa é a desculpa deles Não sobe A rua, olha a ladeira Segundo as informações daqui do seu Samuel Não sobe aqui o carro coletor Mas em compensação eles vêm e jogam aqui Exatamente Vem o trator, desce e joga aí Joga pedra, joga caçamba Desce aqui e o coletor não desce Fora que o nosso prefeito atual Nesse momento aí Eu tenho certeza que ele é um bom prefeito Porque ele está fazendo E todo o bairro está sendo asfaltado Só que eles asfaltaram até o meio da rua De lá, eles não asfaltaram mais Porque eles disseram que as máquinas que eles têm São velhas e não dá para descer aqui Foi isso que o rapaz disse E alguns trabalhadores disseram até que o asfalto daqui Foi desviado para o brasileirinho Amaral, outro detalhe, seu Samuel Olha só aqui Chega aqui comigo Vamos ver aqui Esse material Segundo aqui Vamos entender direitinho Vocês tem como comprovar Que a prefeitura Vocês tem foto desses carros Jogando aqui o lixo? Olha, foto nós não temos Eu particularmente não posso dizer que eu tenho foto Mas temos as pessoas aqui Se você perguntar Eles descem com o trator E jogam aí Vocês que são moradores daqui Dessa área Daqui Vocês já viram? Eles jogam aí Eles trazem na máquina E jogam todo de manhã E pior, senhora Que nem cai lá embaixo A metade fica tudo aqui Os moradores nós É que tem que jogar para lá É lixo de tudo quanto é canto? De tudo quanto é canto Vem as caçambas aí Se eu provo na cara deles Se a caçamba descesse agora Quantas e quantas vezes que as caçambas descem A rio que cai lá embaixo A nossa produção aí A direção já está dizendo Que vai entrar em contato Com as autoridades competentes Que a gente vai apurar Sem falar, Amaral e Márcia O odor terrível daqui Aqui nesse local também, Amaral O que que acontece? Devido àquele dado que eu falei Como são terras altas Que são zonas norte e leste As terras daqui caem com o tempo de chuva Aqui nós temos a dona de uma das casas Que a gente vai conversar também Com a outra casa Que mora aqui nesse ponto Aqui, olha Aqui, Sidomir Filma aqui também O esposo dela já colocou Sidomir, cuidado Que aí é terra preta E essa terra sede, viu Onde você está Vem mais pra cá A senhora mora há quantos anos? Não, eu me passei agora Pouco tempo pra cá Porque foi meu filho Que fez essa loucura De comprar essa casa aqui De um senhor Vamos subir A senhora já está há quanto tempo aqui? Um ano mais ou menos, senhora? Esse ano faz um ano Esse ano faz um ano Mas eu não sabia Que era dessas condições Entendeu? Tem tanto do caramujo aqui Todo tipo de inseto que tiver Isso daqui é quando a senhora chegou A parte já era assim? Cobra, sobe aqui Cobra Mas era assim desse jeito? Ou tinha caído? Não, já tinha sim já Já estava assim E o lixo aqui? A senhora já presenciou Muita gente jogando? Meu marido chega a limpar isso aí Meu marido é limpo isso aí Porque nós temos dois carros Um do meu filho Ele é limpo isso aí Foi ele que quebrou isso aí Para o carro entrar Meu, ele está cansado de limpar aí Porque tudo bota aí É cachorro Tudo, tudo, tudo Só se joga lixo aí nesse canto Seu amor, é uma das preocupações também Sidomir Se você conseguir pegar Aquela invasão que está ali atrás Aqui dá de fundo Para o bairro chamado Brasileirinho Há quanto tempo essa invasão aí Eu estou vendo que está entrando Mata dentro E aqui é uma área de proteção ambiental É uma área de proteção ambiental Aqui quando dava vento forte Chuva, ninguém sentia Hoje quando vem chuva Até porque sempre o vento vem de lá Traz poeira, traz tudo E hoje você sabe disso Eu acho que a população do Brasil Está sabendo desse tal de mosquito chikungunya E quer dizer A gente está destruindo Algumas pessoas estão destruindo isso aí O que mais dói É porque 10% dessas pessoas precisam Mas se você vir no dia de domingo aí Tem gente com lotação Tem gente com S10 Tem gente com Siena Quanto tempo, Samuel Eles estão há uns 3 meses mais ou menos Já nessa situação aí Entendeu? Poucos são os que precisam Fora que é uma área de Como você vê, de natureza Está sendo destruída O que se você olhar Você vai ver aí Desde Mamoeiro tem Só que ainda agora Alguns minutos atrás A própria produtora de vocês viram Motosserra ligada Acabou de desligar Vocês chegaram E desligaram o motosserra Parece que o pessoal já sabia O que vocês viram O motosserra estava aí Direto Já veio pessoas do INPA Parece do INCRA Já vieram aí Mas aí disseram que foi doado Eu digo Bom, se disseram que foi doado Mas nós... O terreno aí Nas adjacências do brasileiro Exatamente Uma terra que é De proteção ambiental Quer dizer Se fosse uma pessoa Um caseiro Tirando E é quase... E outra coisa Se você quiser Eu posso até mostrar O nosso perfeito O IPTU De todos os pagos Estão aqui Eu mostro Esse daqui Esse daqui é o seu? Esse é meu Esse é meu IPTU Todo pago Daqui a pouco, camarada A gente vai conversar também Com outra senhora Viu, Márcia? Que mora também À beira desse párnaco aqui Eu fiquei abismada Com a quantidade de lixo Sem falar nas doenças Que são infectocontagiosas aí Por parasitas Caramujo Ratos Bicho de peçonha também Tem até caramujo aqui também E isso em dias de chuva aumenta As crianças que trafegam por aqui Ela que mora com os familiares também A gente verifica Segura aqui, seu Samuel Vamos andar aqui Esse daqui Um dos caramujos que tem por aqui As crianças andam descalças Pelo local Sem falar que as águas Que vêm de lá de cima Como não tem esgoto Deságua aqui Contribui Para que aumente O assoreamento Isso daqui cai É o barranco Dificulta A quantidade de lixo Que perturba Não somente com o cheiro Mas também com a insegurança Ninguém sabe até quando Essas famílias Que estão aqui no local Vão ficar Poder ficar aqui Porque com o tempo A chuva vem E vai levando tudo Para a chuva E para a água Não tem cabelo Não tem resistência Daqui a pouco Amaral A gente retorna Com outras informações Daqui também E fica o alerta Em dias de chuva Se aumenta o perigo Imagina então Agora no mês de dezembro Janeiro, fevereiro e março Quando a intensidade aumenta E eles que já não tinham A coleta seletiva E a coleta regular de lixo Imagina agora Em épocas de chuva Amaral Amaral retorno com você Dos estúdios Obrigado Tatiana Sobreira As imagens são do Sidomir Matos Que está na externa Hoje com a nossa equipe De reportagens Trazendo aí Olha, isso é preocupante Essa imagem Que você está acompanhando Olha a criança ali Olha onde fica a criança Na beira do Barran Correndo um risco enorme Agora me traz também Uma preocupação Em relação a essas empresas Que estão fazendo Dessa área de erosão Ali no Jorge Teixeira Na extrema com o João Paulo Um depósito de lixo Uma verdadeira lixeira A céu aberto Como você observa Nessas imagens É lixo de todo tipo É resíduo de toda qualidade A gente não consegue estimar Se há resíduo industrial Que tipo de lixo Está sendo jogado Mas a gente sabe Que tem lixo E é grande a quantidade Esse lixo está sendo jogado Em uma área verde É mais uma lixeira viciada Que você observa Nas imagens E que se Confirmadas As denúncias Dos moradores Dizendo que são caçambas Que chegam ali E despejam esses resíduos Essas empresas Ou até mesmo Os responsáveis Por esse tipo de atitude Precisam ser punidos Essa imagem Que você está vendo agora São imagens De uma área invadida Um terreno Que foi invadido Nas proximidades Do distrito De micro e pequenas Empresas Que fica no João Paulo Eu já estive nessa área No início da invasão Que parece ter se consolidado Essa invasão se consolidou Próximo ao distrito De micro e pequenas empresas Que você vai acompanhar Lá em cima No cantinho do vídeo É o de micro E logo abaixo Está a área Que foi desmatada Nessa área aqui Existe um impacto Ambiental enorme Porque nessa baixada Onde está sendo Jogado lixo E onde está sendo Feito esse enorme Desmatamento Para a ocupação Irregular de casas Existem nascentes De Igarapés Nascentes que estão Sendo prejudicadas Por uma ação rápida Muito rápida E orquestrada De pessoas que invadiram A área verde A área de proteção Ambiental E também Por pessoas que estão Lançando Todo tipo de lixo Em uma rua Ali do Jorge Teixeira Que é a rua Mangaratá São 11 horas e 46 minutos Aqui é um problema Que diz respeito A algumas secretarias Primeiro Secretaria de Meio Ambiente Sustentabilidade A SEMAS Depois Secretaria Municipal De Limpeza Pública A SEMUS E ainda A Secretaria de Infraestrutura E também A de Defesa Civil São problemas Que precisam Ser resolvidos São 11 horas e 47 minutos Daqui a pouco A gente volta a falar Com a Tatiana Sobreira Enquanto isso Olha só A imagem Crianças À beira do barranco A quantidade de lixo Que aumenta O perigo Que traz esse lixo Com animais De todos os tipos Que podem transmitir doenças E tudo isso É compartilhado Por essa parcela Da população Ali no Jorge Teixeira 11h47 Daqui a pouco A gente volta a falar De comunidade Por enquanto Vem aí Márcia Lasmar Trazendo aquele recado De todos os dias Pra você que nos assiste Aí do outro lado Obrigado pela sua audiência Eu quero falar Com você que está em casa Como é que você quer estar Daqui a 10 ou 20 anos Tenho certeza Que bonita e jovem Não é mesmo? Então comece agora A tomar Emecap Rejuvenescedor Emecap Rejuvenescedor É um antisnais Revolucionário Enriquecido com Bionutrientes ativos Que retardam o envelhecimento Emecap Rejuvenescedor É muito eficaz Porque age nas camadas Mais profundas da pele Onde os cremes Não alcançam Nutrindo e revitalizando A estrutura do tecido E assim Transformando a aparência Do seu rosto Emecap Rejuvenescedor Ainda possui colágeno Que aumenta a umidade Dos tecidos Prevenindo a formação De rugas Deixando sua pele Mais firme E com um aspecto Mais jovem Faça o tempo parar Para você Com o Emecap Rejuvenescedor Emecap Rejuvenescedor Um novo conceito De beleza Comprove Você encontra Emecap Rejuvenescedor Em todas as farmácias Do Brasil E a preços promocionais Nas redes de drogarias Angélica E Farmabem Eu disse Angélica E Farmabem Emecap Rejuvenescedor Tem a garantia De qualidade Dive com Farma Não aceite outro São 11 horas e 48 minutos Daqui a pouco Depois do intervalo Nós vamos trazer informações Que vem do Baixo Amazonas De Parintins O homem acusado De pelo menos 20 estupros A suspeita de que ele tenha cometido Pelo menos 23 Foi transferido para a capital amazonense E aguarda julgamento aqui O inquérito foi aberto E de Parintins Daqui a pouco Tadeu de Souza Vai trazer essas informações São 11h49 Obrigado pela audiência Até já